TV Vitoriosa, etapa 4 do projeto Reforma Minha Casa. Olha o Humberto, que é da Multicoisas, parceiraço também. Essa já é a nossa quarta edição. Nós já estamos com o parceiro da TV Vitoriosa na quarta edição. E esse especialmente nos tocou, porque envolve crianças com dificuldade, crianças que encontram-se numa situação muito delicada e que precisam do apoio e da atenção da sociedade. Isso é responsabilidade social. Você sabe que você está participando de um projeto, por exemplo, hoje a Casa Lara atende 13 crianças. Vai poder passar a atender até 20. Pois é, vamos ver se a gente sensibiliza mais gente e mais pessoas possam nos ajudar nessa empreitada. E a Multicoisa não é só soluções para o seu dia a dia. Ela também tem várias opções de presente. São mais de 3.500 itens à disposição da clientela. O Humberto é Multicoisas, Multicoisa é o Humberto. Ele não é parceiro da TV Vitoriosa. É parceiraço. Para essa e para as próximas, né Humberto? Claro, nós estamos juntos, desde o início. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma